Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre cônicas. Bem, as cônicas que a gente vai falar hoje são circunferência, elipse, hipérbole e parábola. Então vamos começar pela circunferência. Bem, a circunferência, todo mundo já tá careca de saber como é que ela é, ela tem essa cara aí e os elementos são centro e raio. Então digamos que a gente tenha uma circunferência assim e que a expressão dela seja x menos 1 quadrado mais y menos 2 quadrado igual a 2 quadrado. Bem, olhando aqui no gráfico a gente vê que o centro está no ponto 1, 2 e o raio da circunferência vale 2. Então se uma circunferência de centro 1, 2 e raio 2 tem essa expressão aqui, então uma circunferência de centro em x, 0, y, 0 e raio R vai ter esta expressão aqui, beleza? Então se a gente tem a circunferência aqui e aí a gente quer saber quem é o centro e quem é o raio dela. Como é que a gente faz? A gente compara com a expressão geral da circunferência de centro qualquer em x, 0, y, 0 e raio R. E aí comparando a gente vê que o nosso centro vai estar no ponto menos 1 e menos 3, porque aqui é menos e aqui está mais, então é menos 1 e menos 3 e o raio vai ser igual a 3, porque 3 quadrado vai valer 9, beleza? Vamos então agora para a elipse. A elipse tem esta cara aí e os elementos dela são centro, semieixo horizontal e semieixo vertical, beleza? Então se por exemplo a gente tem essa elipse aqui com centro 1, 2, semieixo horizontal 1, semieixo vertical 2 e a gente sabe que a expressão dela é essa daqui. Bem, se uma elipse com centro em 1, 2, semieixo horizontal 1, semieixo vertical 2 tem essa expressão, então uma elipse qualquer de centro x, 0, y, 0, semieixo horizontal A e semieixo vertical B vai ter esta expressão aqui. Atento que o semieixo horizontal ele está sempre embaixo da variável x, o semieixo vertical está sempre embaixo da variável y, beleza? Então se a gente tem essa elipse aqui para saber quem é o semieixo horizontal, quem é o semieixo vertical, quem é o centro, a gente compara com a expressão geral da elipse. E aí comparando a gente vê que o nosso centro vai estar no ponto 1 e menos 2, o semieixo horizontal que é embaixo da variável x vai ser 3, o semieixo vertical que é embaixo do y vai ser 2, beleza? Vamos agora para a nossa terceira cônica que é a hipérbole. Bem, a hipérbole ela pode ter duas caras, que são essas daí. Uma quando ela está olhando para o eixo x e a outra quando ela está olhando para o eixo y, beleza? E nos dois casos os elementos dela são centro, vértice e semieixo real. E tem também o semieixo imaginário, mas semieixo imaginário não aparece no gráfico, beleza? Então, se por exemplo a gente tem essa elipse aqui, olhando para o eixo x, né? E aí ela tem essa expressão, ela tem centro em 1, 1, semieixo real 3 e semieixo imaginário 2. E aí, se essa hipérbole que tem centro em 1, 1, semieixo imaginário 2 e semieixo real 3 tem essa expressão aqui, então, uma hipérbole com semieixo real A e semieixo imaginário B vai ter esta expressão aqui, beleza? Então, vamos ver agora um outro exemplo do outro caso lá da hipérbole, quando ela está olhando para o eixo y. Nesse caso aqui, ela tem centro em 1, 1, semieixo real 2 e semieixo imaginário 3 e tem essa expressão. Bem, se uma hipérbole que tem centro em 1, 1, semieixo real 2 e semieixo imaginário 3 tem essa expressão, Então, uma hipérbole qualquer vai ter esta expressão aqui. Agora, só fique atento a uma coisa. Quando, só fique atento a uma coisa. O semieixo imaginário, ele está sempre embaixo da variável que tem sinal negativo. Aqui ele está embaixo do x, porque o x tem sinal negativo. Aqui ele está embaixo do y, porque o y tem sinal negativo. E a variável que tem sinal negativo é sempre aquela para onde a nossa hipérbole está olhando. Nesse caso aqui, a hipérbole está olhando para o x, então o x vai ficar com sinal negativo. Nesse outro caso, a hipérbole está olhando para o y, então o y tem sinal negativo, beleza? Então, se a gente tem aqui essa hipérbole que tem o x com sinal negativo, então, portanto, ela está olhando para o x. Aí a gente quer saber qual é o centro semieixo real e semieixo imaginário. Comparando com a expressão geral, a gente vai ver que o centro está em 0 e 1, o semieixo imaginário, aquele embaixo da variável que está negativo, vai ser 2, o semieixo real vai ser 3. E agora, para essa outra hipérbole aqui, que está apontando para o eixo y, comparando para saber quem é o semieixo real, quem é o semieixo imaginário, quem é o centro, a gente vê que o centro é 0 e 1, o semieixo imaginário, que está embaixo da variável que está negativo, vale 3 e o semieixo real vale 2, beleza? Vamos agora, então, para a nossa última cônica, que é a parábola. A parábola também pode ter duas caras, que são essas aqui, uma olhando para o eixo x e a outra olhando para o eixo y. Nos dois casos, os elementos dela são o vértice e o foco, beleza? Então, digamos que a gente tenha esta parábola aí. E aí a gente sabe que o vértice dela está no ponto 1, 1 e que o foco está no ponto 1, 3. Então, a distância do foco ao vértice vai ser 2. E aí a equação dessa parábola é essa daqui, 4 vezes distância do foco ao vértice e o vértice, beleza? Se para essa parábola a gente tem essa expressão, então para uma parábola qualquer, que tenha vértice no ponto x0, y0 e foco no ponto x e y mais p, a expressão vai ser esta daqui, beleza? Lembrando que o p é a distância do foco ao vértice. E nesse outro caso aqui, onde a parábola está olhando para o eixo y, aqui a gente tem que o vértice é no ponto 1, 0 e o nosso foco está no ponto 3, 0. Então, a distância do foco ao vértice vai valer 2. Então, se para uma parábola que tem distância do foco ao vértice 2 e vértice no ponto 1, 0 e está olhando para o eixo y, tem essa cara aqui, então para uma parábola qualquer com vértice em x0, y0, foco em x0 mais p e y0, vai ter esta expressão aqui, beleza? Então, para a gente achar quem é o vértice, quem é a distância do foco ao vértice, que é o p, e quem é o foco dessa nossa parábola aqui, a gente tem que comparar com a expressão geral. Bem, nesse caso, a gente tem aqui o x ao quadrado, então a gente vai comparar com essa expressão aqui. Então, comparando, a gente vê que o centro vai estar no ponto 1 e 0, a distância do foco ao vértice, que é o p, vai valer 2, porque 4p é igual a 8, então o p vale 2. E o nosso foco está no ponto x0, 0, e y mais p, o y era 1 mais 2, então o nosso foco está no ponto 0, 3, beleza? Para essa outra parábola aqui, para descobrir essas coisas, a gente tem de novo que comparar com a expressão geral. E a expressão vai ser essa daqui, porque o y está ao quadrado, então essa está aqui com o y ao quadrado. E aí, comparando, a gente vai ver que o nosso vértice vai estar no ponto 1 e 0, a nossa distância do foco ao vértice vai valer 3, porque 4p é igual a 12, então o p vale 3. E o nosso foco vai estar no ponto x0 mais p, portanto 1 mais 3, e y0, 0. Então, o nosso foco está no ponto 4 e 0, beleza? E é isso, então, essas são nossas cônicas. Só repara uma coisa, que o x quadrado, quando a gente tem x quadrado, significa que a nossa parábola está apontando para o x. Quando a gente tem y quadrado, significa que a nossa parábola está apontando para o y, tranquilo? É isso, então. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!